Olá, tudo bem? Aqui é a professora Silene, estamos aqui para mais uma aula. A aula de hoje é da disciplina de história para o quarto ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro. Hoje nós vamos falar sobre a descoberta do ouro no Brasil, as expedições para o interior e as conjurações e inconfidências. As expedições para o interior, vamos ver como tudo começou. Para ocupar o território era preciso ocupar o interior ou o sertão para longe do litoral e dos poucos núcleos de povoamento que já haviam sido construídos. Para essas viagens eram organizadas expedições com o objetivo de procurar riquezas. Os paulistas se tornaram o maior exemplo de exploradores e conquistadores do sertão. Saíram de São Paulo de Piratininga e se embrenharam pelo interior em expedições que podiam durar anos. Essas expedições eram chamadas de bandeiras e as pessoas envolvidas nessas expedições eram chamados de bandeirantes. Então qual o objetivo desses bandeirantes nessas expedições? Um dos objetivos dessas bandeiras era capturar indígenas e vendê-los como escravo. Eles foram responsáveis pela morte de 500 mil indígenas na descoberta de ouro nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Os bandeirantes aprenderam a sobreviver na mata. Eles caçavam, coletavam, pescavam e roubavam até as roças dos indígenas. Além disso, plantavam milho, feijão, mandioca e banana. Então essas expedições demoravam muito tempo, até anos. Então eles iam se virando como eles podiam. Relatos de viajantes do século XVIII revelam que as dificuldades que eles tinham eram com alguns insetos, como formigas que roiam suas roupas durante a noite, aranhas, carrapatos, pernilongos e morcegos. Imagina, né? Era uma situação muito desconfortável para eles. Então a descoberta aqui de ouro e diamantes. Em 1695 aconteceram as primeiras descobertas de ouro próximo das atuais cidades de Sabará e Caeté, no estado de Minas Gerais. Nos anos seguintes foram descobertas outras minas nos territórios dos atuais estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso. Aqui surgiram alguns conflitos. Com essa descoberta dessas minas, surgiram então aí conflitos entre os paulistas, os bandeirantes e os emboabas. Quem eram os emboabas? Eram outros mineradores que vinham de fora. Então eles eram chamados dessa forma. E com isso então houve uma guerra, a guerra que aconteceu em 1707. E para resolver essa situação, para parar com essa guerra, o governo português dividiu a região em duas capitanias, que foi a capitania de São Paulo e Minas do Ouro e a capitania do Rio de Janeiro. Outra medida também tomada pelos portugueses foi a repressão dos paulistas, os quais perderam o controle sobre a região das minas, passando a procurar metais preciosos em outras regiões. Pelo fato de eles terem desbravado essas terras e terem ido nessas expedições, eles se achavam os únicos que deveriam explorar essas terras. Então Portugal tomou essa medida em relação a eles. Então aqui o ouro ele transforma a vida da colônia. Vamos ver então como isso se dá. As mudanças. A capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. E a colônia passou a ser interligada com seu núcleo através de estradas e trilhas para abastecer os novos moradores. Então era preciso que eles abrissem novas estradas para abastecer, para suprir esse povo que foi aumentando aí essa população. A sociedade que se formou na região das minas tinha características diferentes daquelas existentes nas áreas da produção de açúcar, como Bahia e Pernambuco. Uma dessas diferenças era a possibilidade de enriquecer rapidamente. A área para explorar era concedida pelo governo e o tamanho dela variava de acordo com a quantidade de escravos que o minerador possuía. Havia muitos escravos e também muitos homens livres. Então isso favoreceu muito o comércio de escravos, porque quanto mais escravos o minerador tinha, ele recebia mais terras e com isso ele ganhava mais dinheiro, ele ficava mais rico, ele conseguia explorar mais ouro. Então vamos para uma atividade de fixação. Aqui vocês vão assinalar com X as alternativas corretas. As bandeiras eram expedições que seguiam em direção ao interior do Brasil. Um dos objetivos dos bandeirantes era aprisionar indígenas para o trabalho escravo. Os bandeirantes não estavam adaptados à vida nas matas, por isso passavam fome e não sabiam enfrentar os animais. Então vocês respondam aí e voltamos já já para conferir aqui as nossas respostas. Vamos então ver como ficou. E essa primeira está correta. Os bandeirantes eram expedições que seguiam em direção ao interior do Brasil. Um dos objetivos dos bandeirantes era aprisionar indígenas para o trabalho escravo. Então agora vamos relacionar. Você vai dizer o que é bandeirantes e bandeiras. Eram homens, principalmente paulistas, que entre o século XVI e XVII, atuaram na captura de escravos indígenas. Eram expedições que tinham como objetivo conhecer as regiões e também procurar riquezas. Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos lá então? Então, isso mesmo aqui, era o que os bandeirantes faziam. E aqui eram as bandeiras, certo? Vamos aqui. Façam círculo nos quadros que tem informação correta. Eu sei que vocês estão aí, vocês não têm isso em mãos para vocês fazerem o círculo, mas vocês vão apontar o que estiver correto e aí a gente volta depois para conferir. Então aqui, a mineração foi responsável pela ocupação de uma área do sertão. Todo o ouro que os escravos encontravam podia ficar com ele. A capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. O ouro não trouxe mudanças interessantes para o Brasil. Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos lá então? Vamos ver como ficou as nossas respostas? Isso mesmo, essa primeira está correta. Qual a outra está correta? Essa aqui. Então, se responderam assim, está correto. Agora nós vamos entrar em outro assunto. Vamos falar das conjurações e inconfidências. Vamos ver então o que é a conjuração, o que é a inconfidência. Conjuração significa conspiração, tramar algo contra o governo. Inconfidência significa traição contra o governo. Com a descoberta do ouro, o rei de Portugal tomou uma série de medidas para garantir a arrecadação de impostos sobre a mineração. O quinto. Era a quinta parte do ouro explorado aqui no Brasil. Esse ouro, ele tinha que ser derretido e ser transformado em forma de barra. Era assim que Portugal determinou que seria. Então, eles já sabiam que tinham que fazer isso, né? Então, eles já enviavam essa parte para Portugal. Porém, isso, mais à frente, houve alguns problemas. Vamos ver então. Em 1788, as minas já não produziam como 50 anos atrás. Isso aí já foi passado muito tempo. E Portugal continuava a cobrar os impostos altos. Então, muitos dos que haviam ficado ricos agora estavam endividados, estavam pobres. Inclusive, eles estavam devendo para o governo, que continuava a cobrar impostos altos. Diante dessa situação, houve uma indignação dos mineradores. E não somente dos mineradores, mas também de fazendeiros, padres, altos funcionários militares e advogados que resolveram organizar uma revolta contra a metrópole. Então, eles resolveram qual era, então, o plano que eles elaboraram. Eles resolveram, então, matar o governador da capitania de Minas, tomar o poder e estabelecer uma república independente em Minas Gerais. Eles queriam liberdade. Que liberdade era essa? Eles queriam ter liberdade para eles administrar os seus próprios recursos, para eles fabricar os seus produtos e para eles também libertar os escravos que eram nascidos naquela capitania nesse período. Então, eles queriam essa liberdade de ação naquela região. Só que, no entanto, eles foram denunciados antes mesmo que essa ação fosse concretizada. Então, dentre todos os inconfidentes envolvidos, apenas um sofreu a pena máxima. Dentre todos os inconfidentes envolvidos, apenas um sofreu a pena máxima, que foi a que Joaquim José da Silva Xavier. Ele era um militar, um cidadão que simpatizou com essas ideias, que foi atraído por essas ideias e fez parte dessa revolução. E apenas ele sofreu a pena máxima. Ele foi condenado, foi julgado e recebeu, então, a pena de ser morto em Forcado. Ele foi morto no dia 21 de abril e essa data ficou na história do Brasil. Tanto que, todo ano, no dia 21 de abril, é comemorado o dia de Tiradentes. Foi a data da sua morte. Vamos, então, agora para mais uma atividade. Então, responda as questões a seguir sobre os inconfidentes. Quem eram eles? Que plano eles tinham para tomar o governo da capitania de Minas Gerais? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos, então, conferir nossas respostas. É aqui. Quem eram eles? Eles eram mineradores, fazendeiros, padres, altos funcionários do governo, militares e advogados que resolveram organizar uma revolta contra a metrópole. E aqui? Então, aqui eles pretendiam matar o governador e proclamar uma república independente para aquela região. Aqui. Eles pretendiam libertar a colônia de Portugal, o que significa a liberdade para os inconfidentes. E aqui? O que ocorreu com Tiradentes? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos ver, então, como ficou nossas respostas. Aqui. Significava não ter que pagar impostos para o governo português, poder fabricar qualquer produto sem proibições impostas pela metrópole e libertar os escravos da capitania, nascido no Brasil. Nossa segunda aqui. Ele foi condenado à morte e enforcado no dia 21 de abril de 1789. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos fazer, então, um breve resumo da aula de hoje. Nós falamos da descoberta do ouro no Brasil, falamos das expedições para o interior, que eram as bandeiras dessas expedições. Elas tinham o objetivo de conhecer as regiões e também de procurar riquezas. As pessoas mais envolvidas nessas expedições foram os paulistas. Outro objetivo dessas bandeiras era capturar indígenas para vendê-los como escravos. A descoberta do ouro e diamantes se deu no estado de Minas Gerais. Então, aqui depois nós falamos das conjurações e inconfidências, conspiração e traição contra o governo, que foi naquela época contra Portugal. Por que isso? Porque Portugal estabelecia impostos muito altos. E aí veio a questão do quinto, que era a quinta parte de todo o ouro que era extraído. Eles tinham que pagar para Portugal. Com o passar do tempo, eles já não tinham a mesma quantidade de ouro para continuar pagando aqueles impostos tão altos. Então, isso causou uma indignação no povo. Com isso, houve, então, a Revolução, que foi uma revolução formada por vários grupos ali, que eram os próprios mineradores, os fazendeiros, os padres, toda aquela sociedade. E dentre todas as pessoas envolvidas nessa revolução, apenas uma pessoa recebeu a pena máxima, que foi a pena de morte. Então, foi Tiradentes que foi enforcado. Ele foi enforcado no dia 21 de abril. Essa data ficou na história do Brasil. Todo dia 21 de abril, todo ano, nessa data, é comemorado esse feriado de Tiradentes. Isso foi o dia da sua morte. Aqui está a referência das nossas aulas, a coleção Eu Gosto Mais. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado. E nós nos veremos nas nossas próximas aulas. E nós nos veremos nas próximas aulas. E nós nos veremos nas próximas aulas. E nós nos veremos nas próximas aulas.